e no novo e curte 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 mais um bebê nasceu lá eu tenho que fazer o parto tem que entregar o bebê tem que ver a mãe olá boa tarde ai boa tarde do tom como tá meu filho também ainda bem que não tá chorando tá com muita saúde já fizemos o teste da glicose do pezinho tá tudo bem que bom ele é tão bonitinho fica com ele aí você tá bem daqui a pouco acendo os papéis comigo também ali na frente e Depois tá liberado, tá de alta médica. Ah, eu tenho que assinar os papéis pra colocar o nome dele, né, doutor? É, é, depois tem que ir lá no cartório, ver o nome dele e tudo mais. Agora tem que ir que eu tenho que trabalhar. Tá bom, bom trabalho, doutor. Bom trabalho, cansativo. Ai, que bonitinho, meu filho. Tudo saudável, é um meninão. Tudo querido. Olha, ele já tá falando. Ai, não para de crescer, de nascer crianças mais. Ai, meu Deus, agora é uma menininha. Vamos lá, menininha, cuti, 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 cuti. Olá, boa tarde. Ah, olá, boa tarde, doutor. Essa aí é tua filha, um bebê menino. Ela é saudável? É, saudável. Aparentemente saudável, igual você. Ai, que bom, meu nenenzinho. Então depois a gente já tá com alta? É, depois a gente se fala, tchau. Ai, meu neninho, eu tô tão feliz que você tá aqui. Ai, meu nenenzinho. Eu também nasci com você no mesmo horário. Você é a bebê mais bonita do berçário. Não tem muito bebê no berçário. Será que é um sinal que a gente nasceu no mesmo dia? Na mesma hora. E as nossas mamães estão aqui juntinhas. Nossa, que engraçado. Você também teve um bebê agora? Sim, parece que eles estão conversando, né? Que bonitinhos. Estão sempre se encarando. Pois é. Muito fofos. Eu achei você a bebê mais linda daqui. Você também é. Deixa eu ver esses bebês. Hã? Mas peraí. Esses bebês parece que estão em pé. Parece que estão conversando. Como assim? Dois recém-nascidos. Nascidos hoje? Não pode conversar. Não pode fazer nada. Ai, meu Deus. Acho que eu já tô começando a ver coisas. Eu tô trabalhando demais. Eu tô com problema mental, eu acho. Eu vou me embora. Isso que sim. O doutor não entendeu nada. Ele não entende a gente. É verdade. Alguns anos depois. Mamãe, mamãe. Fala, meu filho. Vamos entrar na água. Querido, você tá tomando milk shake só. Depois que você terminar e descansar um pouquinho. Não, descansar não, mamãe. Meu filho, não pode comer e ir direto pra água. Faz mal. Quem falou isso, mamãe? Quem falou? A ciência. A ciência, meu filho. Você não sabe nada de peixe, mamãe. Mas eu sei que... O que foi, meu filho? Mamãe, você tá vendo o que eu tô vendo? O quê? A praia? Eu tô, meu filho. A bebê que nasceu junto comigo, mais bonita do Bessaro. Hã? Você tá vendo ela? Eu tenho que ir lá, mamãe. Meu filho, como assim ir lá, meu filho? Eu tô empilada ao outro lado da ilha. Meu filho, você tá doido, menino? Você vai se afogar. Sai daí. Volta pra cá agora. Volta. Ele é minha metade. Volta pra cá. Mamãe, vamos vim com a água. Vamos, meu amor, vamos. Eu quero ir lá mergulhar depois. Então vamos, mamãe. Vai com você, tá bom? Tá bom, mas já passou o potetor, mãe? Já passei. Tá tudo bonitinho. Oi, eu cheguei aqui. Oi, eu tava mesmo te olhando. Ah, você. Você é um menino que nasceu no mesmo dia que eu. A gente conversou, você tá lembrado. Eu tô. Bebezinho. Meu Deus, é você mesmo. A gente tem que ficar junto pra sempre. Meu filho, volta aqui. Meu Deus, tá atrapalhando o dia de uma mãe e uma filha. Meu filho, você não pode fazer um negócio desse, sair correndo sem avisar a mamãe indo direto pra água. Quer matar sua mãe do coração? Ai, desculpa, moça. Eu não queria atrapalhar o seu dia com meu filho. Vamos ficar juntos. Que nada. Pera aí. A gente já se viu antes, não nos vimos? Ah, sim. Eu acho que eu me lembro. A gente teve bebê o mesmo dia, né? Nossa, que coincidência. Nós nos encontramos de novo. Né? E eles agora tão grandes, né? Pois é. Ele reconheceu ela lá da toalha, sabia? Nossa, que bonitinho. Esperando que viraram seus amigos. Sim, olha aí eles conversando. Vamos deixar eles brincarem um pouquinho? Vamos, vamos. Vamos conversar ali. Então, eu acho que a gente tem que ficar junto. Eu também acho. Porque a gente pode brincar agora. E quando crescer, a gente vai casar e ser feliz. Vamos brincar juntos. Tá bom. Vem cá, Vem cá. Vem cá. Mamãe, eu não quero ir embora. Oh, minha filha, não chora. Que mãe, não quero ir embora. Tá bom, calma, minha filha. A gente tem que ir embora. Tchau, muito obrigada. Meu filho, para. Para de chorar. Vocês podem se encontrar de novo outro dia. Mas foi tão difícil. A gente nasceu no mesmo dia, na mesma hora. Para de chorar, meu filho. Vai ficar tudo bem. Não. Alguns anos depois. Para, mãe. Eu não vou, mãe. Meu filho, deixa eu estacionar aqui. Para de reclamar. Vem, vem, sai do carro. Mãe, me escuta, mãe. Pedro, sai logo do carro. Tá bom, mãe, olha só. Eu não quero estudar nessa escola, mãe. Mas, meu filho, vamos entrar. Para de reclamar. Olha, eu já estudei aqui. É um colégio muito legal. Eu não quero. Já passei. Para de me interromper. A gente vai entrar e você vai ver como é legal a escola. Eu não vou gostar. Vai sim. Pronto, não gostei. Olha só, as salas são gigantes. Tem Wi-Fi grátis. A cantina é enorme também. Não, não. Para de falar não. Abre seu coração. Mãe, eu não quero estudar aqui. Aham. Peraí, mãe. Quieta, mãe. Quieta. Você tá vendo isso? Ah. Olá. Você é um aluno novo, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Hannah. Você quer que eu te apresente à escola? Você tá com alguma questão sobre a escola? Mãe. Viu só, meu filho? É ela, mãe. O quê? Ela o quê? O nome dela, Hannah. O que é que tem, meu filho? Mãe, é ela do Bessário. Ah. Da cara, mãe. Ah, entendi. A garota que você vive falando o tempo inteiro. É a minha vista, mãe. Então, agora você gostou da escola? É assim. Ela estuda aqui. Ela estuda. Então, eu vou te mandar em outra escola, que tal. Não, mãe. Mãe, pode ir embora, mãe. Deixa eu ir lá falar com ela. Vai lá. Vai que eu quero ver. Vai. Não me faz vergonha, mãe. Olá. Oi, tudo bem? Eu lembro de mim. Eu tô com uma cara engraçada. Mas você lembra de mim, né? Acho que eu lembro, sim. Da maternidade do Bessário na praia. Ai, que fofinhos vocês dois. Vou indo embora agora. Tchau, meu filho. Boa sorte. Então. Que sala você é? A sala que você quiser. Tá bom, então. Ela é o seu nome. Sim, sim. A gente se encontrou na praia, né? No Bessário. No Bessário. Isso, no Bessário. Então, vamos pra sala. Eu quero ficar junto com você. Bom, pode sentar do meu lado. Eu te apresento todo mundo. Vamos, Rana. Vamos. Vamos. Então, Rana. A gente precisa concluir aquele trabalho, né? É nesse livro aqui, ó. Pega o seu. Tá. Mas você... Vamos fazer o trabalho juntos, né? Claro. Como sempre. Deixa eu ver aqui se eu tô chegando. Ai, meu Deus. Eu tô aqui na biblioteca. A Rana deve estar aqui como sempre. Eu tenho que fazer ela parar de ser nerd assim. Deixa eu ver. Ah, se não bastasse. Ela tá um pirralho baixinho do lado dela. Ai, meu Deus do céu. A Rana nunca vai entender como os melhores são. Olá, Rana, sua gata. Eu cheguei. O rapazinho aqui do terceiro ano. O melhor. O mais atlético. O altão. O lindão. Ah, oi. Tudo bem? Não, não. Não, Rana. Não fala comigo. Você quer falar comigo? Não. Não fala comigo. É claro que eu quero falar contigo. Eu quero te chamar pra dar uma volta. De repente, tomar um café, beber uma água, tomar um suco. Vem cá. Tá bom, então. Calma aí, ó. Não vai, Rana. Não fala com esse cara. Ele tá me chamando pra conversar. É rapidinho. Não, Rana. Fica aqui. Calma, eu já volto. Poxa vida. Então, o que foi? O que você queria falar comigo? Então, Rana, minha gata. Olha só. Eu queria te levar pro cinema. De repente, tomar um milkshake. No Bob's, McDonald's. O que tu acha? Mas agora eu tô estudando e fazendo trabalho com o Pedro. Querendo o quê? Admire meus músculos. Olha que músculos grandes. Olha meus bíceps. Mas os teus músculos não vão me dar 100 no teste. Eu tenho que fazer esse trabalho, sabe? Eu posso conversar com o professor. Você não precisa estudar. Ele te dá nota 10, nota 100. Enquanto você quiser. Eu acho isso uma boa... Boa ideia, né? Não, não. Tá bom pro cinema. É uma boa sugestão. Mas eu prefiro estudar mesmo. Não tô interessada não, tá bom? Tu não me chamou pra estudar. Tu chamou esse feioso aí desse cara do Pedro. Você não gosta de estudar e eu não quero sair com você, tá bom? Mas eu só ficava admirando essa beleza. Eu não quero sair com você. Não sai com ele. Não sai com ele, Rana. Não, não. Sai fora, seu valentão. Tá bom, não. O que esse garotinho feio, horroroso, baixinho, tá falando aí? Nada. Olha, melhor você ir embora porque eu vou ter que estudar com ele, tá bom? Quê? Você tá me dispensando? Eu não acredito nisso. Tô, porque eu não quero sair com você e eu tenho que estudar. Nenhuma garota na escola me dispensa. Mas eu dispensei. Não, mas eu dispensei. Eu não tô afim de sair com você. Por favor, vai embora. Olha, não me dispense assim. Ela disse que não. Entendeu? Você tem que ir embora. Esses teus músculos não são nada. Vai embora agora. Deixa ele em paz. É. Pedro, não fala um negócio desse. Você quer que eu te arrebente, né? Você quer que eu estoure seu cérebro com esse meu altera. Não, eu só quero que você vá embora. Deixa ele em paz. Toma essa. Sou fracote. Ei, não bate nele, não. Eu achei que você fosse mais inteligente, seu burrinho. Ai, meu cabelo. Como é que você, um fracótico, vai achar que eu sou um fortão ao invés? Olha só, Renan. E você tem que ir comigo agora, tá? Não, eu não vou ir com você. Vamos dar uma foto no meu quadriciclo. Não, vai embora. Vai embora. Vai embora. Você tá me rodando embora mesmo, né? Tô sim. Eu vou embora, seus lusos. Lusos. Doeu. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele foi embora. Pô, senhora. Eu não quero que ele te chame pra sair, entendeu? Não precisa chorar. Ah, Pedro, você não precisava ter interrompido. Viu só? Ele te bateu. Mas ele tava impondo aquele monte de músculo. É porque eu, eu gosto de você, Renan. Eu não consigo ver ninguém te chamando pra sair. Pedro, eu também gosto muito de você. Mas eu sou apaixonada desde que a gente nasceu. Ah, e eu também, né, vovão? A gente conversou o tempo inteiro quando tava no berçário. É verdade, Renan e Pedro. A gente teve amor à primeira vista. Sim, eu concordo. Vamos terminar nosso trabalho agora? Vamos, quando a gente crescer, a gente vai casar. É uma boa ideia. Aqui estamos reunidos para o casamento de Renan e Pedro. Eu aceito, padre. Calma, menina. Renan, você aceita Pedro como seu legítimo esposo? Aceito. Pedro, você aceita Renan como sua legítima esposa? Eu aceito desde que nasci. Não, que a igreja une, Deus une mais ainda. Vocês se declaram marido e mulher. Pode beijar a lua, irmã. Sim, sim. Renan, nós casamos, Renan. Nós estamos casados mesmo, Pedro. Eu já sabia disso. Desde a primeira vez que eu te vi, que você é o amor da minha vida. Se pega no colo. Com certeza. Vamos, minha esposa. Na mão de Deus. Obrigada. Não esqueçam da aliança na mão. Tá bom. Renan, nós vamos ser felizes para sempre. Sim, porque foi a minha primeira vez. Eu acho que eu nasci para você e você nasceu para mim. Sim, a gente nasceu na mesma hora. E no mesmo local. E a gente ficou conversando. Renan, por favor. Vamos falar, vamos aproveitar a dor de mel. Ai, querida, eu não acredito. Finalmente, senhor e senhora. Souza de madeira. Ai, eu estou muito feliz, Pedro. É o melhor dia das nossas vidas. É verdade, você sabe. Desde que nós nascemos, tudo que eu queria era casar com você, Renan. Sim, a gente ficou se encontrando várias vezes e chegamos até aqui. Sim, mas a nossa história não parou aqui, não. A nossa vida continua. Sim, e agora para onde a gente vai? Vamos para a nossa casa? Nossa casa? É, ué. Como assim? Que cara é essa, Pedro? É, eu pensei em tanta coisa na nossa vida, mas eu não escolhi casa nenhuma. Ué, então a gente não tem casa para voltar? Calma, querida. A gente não tem casa para ir agora, mas olha, a gente vai construir a nossa vida juntos, ok? Aham, entendi. Então a gente vai agora procurar um corretor, né? Para achar uma casa para a gente, querido. É, você está certa. Vamos procurar uma casa para a gente construir o nosso lugar. Isso mesmo, senão o que? A gente ia morar na rua, Pedro? Que isso? Claro que não, Renan. Você é minha princesa. Vamos procurar uma casa que combine com você. Então vamos. Uau! A venda é essa casa, querida. Você tem muito bom gosto. Sim, ela é linda, ela é linda. Eu quero essa, querido. Ah, mas eu sabia que eu tinha que confiar no seu bom gosto. É a casa bonita, grande, dá para a gente ter dez filhos. Meu Deus, mas aí eles vão correr pela casa inteira, né, querido? Eu tenho certeza que você vai ser uma boa mãe. Você marcou com o corretor aqui? Marquei, ele já deve estar chegando. Você explicou que a gente é recém-casado, que a gente já quer entrar para morar, né? Expliquei, expliquei. Está toda mobiliada por dentro. Ai, que alegria. Muito bom, querida. Você tem um bom tiro comercial. Eu estou falando. Olha, essa casa aí vai ser incrível para a gente. Eu estou sentindo. Bom, se você já escolheu, eu acho que vai ser essa, mãe. Meu corretor, hein? Ele deve estar chegando. Olha ali, está vindo um carro ali. Eu acho que é esse carro aí. Mas ele parou na outra casa. Ah, não sei. Ele deve vir aqui, né? É, é, é. Olá. Olá, boa tarde. Vocês são a senhora Hanói e o senhor Pedro? Sim, a gente mandou um e-mail e te ligamos. Então, eu sou o corretor dessa casa. Vocês têm dinheiro? Temos, claro. Calma, calma. Primeiro, olha só, a gente é recém-casado. É, casamos algumas horinhas atrás, na verdade. Ah, estou vendo a roupa de vocês. Mas parabéns para vocês. Obrigada. Então, vamos usar os assuntos, certo? Aham, claro. Vamos usar o que quer essa. Vocês devem estar com pressa. Então, eu também estou, né? Porque eu tenho outras casas. Claro, claro. Sim, sim. Então, vocês têm dinheiro para pagar? Nós temos. Quanto é? Quanto é? Quanto é a casa, moça? Custa 30 bilhões. Diabox. 30 bilhões. Ele falou 30 bilhões. Bi ou mi? Milhões. Mil ou mil. Bilhões. Quinta mil eu tenho. Bilhões. Bilhões? Bilhões, querido. Essa casa é muito moderna, sofisticada, sabe? Sim, mas é muito caro. A gente não pode comprar essa não, moço. Se for para alugar, é 10 bilhões. Mesmo assim é muito caro. A gente começou a vida agora, né, querida? A gente não tem dinheiro para essa casa. É muito cara. Olha, então eu não posso ajudar. Eu não posso fazer nenhum desconto, tá bom? Vocês podem ver outras casas comigo se quiserem também, tá bom? Bom, meu Deus, eu tenho que ir. Sinto muito. Tá bom, então tchauzinho. Tchau, tchau. Boas vendas, hein? Boa sorte. 30 bilhões, eu não contava com esse babão. Eu não contava no anúncio, querido, 30 bilhões. Mas olha, querida, não desanima. Nós vamos ter uma casa para a nossa vida de recém-casados. Tá bom, eu vou pegar meu tablet para ver se a gente acha alguma coisa, né? É uma boa ideia. Melhor fazer uma lista de alguns imóveis. Eu vou falar para você quanto que eu tenho, tá bom? Ó, fala. É, 30 mil. 30 mil? 30 mil. Milhões? Não, mil. Tá bom, meu Deus. Segura uma casinha aí para a gente. Olha, tem uma aqui. Você encontrou uma casa de 30 mil? Sim. Já não tem ligada? 20 mil, na verdade. 20 mil. Boa, essa aí que vai ser o início da nossa história de casados. E é aqui perto. Vamos lá, querida. Vamos lá. Tá bom, as fotos de dentro são bonitas, assim. É. Essa casa, até que nas fotos parecesse um pouquinho melhor, né? É, o poder da edição deixa qualquer casa mais bonita, né, querido? Mas bem que falam que não deve se confiar em tudo que a gente vê na internet. É, mas pelo visto vai ser essa casa aí. É 20 mil e tá mobiliada, né? É, pra começar, querida. Olha, eu vou trabalhar muito pra gente ter uma casa melhor. Eu juro pra você. Eu sei, eu sei. Não precisa fazer essa cara, não. Tá tudo bem. E essa casa vai ser confortável pra gente por um tempo, né? Ah, querida, por favor, eu queria te dar uma vida melhor. Eu te amo tanto. Eu sei, eu sei, Pedro. A gente deveria ter planejado melhor, né? E aquela casa lá que a gente viu primeiro era muito cara mesmo. Mas um dia a gente chega lá, eu te prometo. Eu sei. Eu me chamo Pedro. Você se chama Pedro. A gente vai conseguir sim, tá bom? Tem certeza que quer entrar nessa casa aí? Tem, vem, vem logo. Se anima, se anima, querido. Vai dar bem. Ai, ela é tão boazinha. É por isso que eu gosto dela desde que eu nasci. A gente vai conseguir juntos arrumar uma casa melhor. Eu tenho certeza. Essa é a primeira casa de casados de Haná e Pedro. Mas vai ser o início da nossa história. Eu tenho certeza que eu vou trabalhar muito. Tenho uma situação muito melhor. Só o tempo passar. O tempo passou. Nossa, eu quero um milkshake, por favor. O milkshake da casa saindo o melhor geladinho. Muito obrigada. São 17 robux preparando aqui o melhor milkshake de boneco da casa, ok? Moça, me atende aqui atrás. Me atende aqui. Só um minuto, só um minuto. Funcionário Pedro, à sua disposição. Obrigada, moça. Aqui também, aqui também. Com licença, pois não? Certo, certo. Ai, eu tô com fome e cansado. Daqui eu ainda vou pra outro emprego. Ai, tem que lutar muito. Poxa, a janta agora tá posta e nada do Pedro aparecer. Ele fica o dia inteiro na rua, indo de um emprego pro outro. Quase não para em casa. Quando eu durmo, ele já não tá. Quando eu acordo, ele já saiu. Parece que ele nem vive mais aqui comigo. Poxa, me deixa muito, muito triste. Porque eu trabalho também e aí a gente fica afastado. Ai, é complicado, né? Eu vou, talvez eu possa ir lá no trabalho dele, fazer uma visita. Ele trabalha no restaurante agora de noite. A gente possa comer alguma coisa, né? Pra eu dar uma olhadinha, ver como ele tá. Eu vou lá agora, então. Ai, que bom que pelo menos ele trabalha aqui perto de casa. Nossa, eu posso vir andando, não preciso pegar ônibus. É aqui, então. Barroso. Brooks Diner. Que legal. Deixa eu ver, dá uma olhada aqui. Nossa, tá vazio até o estabelecimento essa hora. Cadê o Pedro? Júlio, eu não acredito. Você vai tentar a vida em outra cidade? Como que o Pedro tá falando? Porque a gente vai ficar vazio sem você. Nossa, eu não acredito. Você vai conseguir a vida, você é bem melhor. Pois é, né? Eu também acho. Mas e sobre aquilo, lembra? Ah, aquilo que a gente conversou, né? Você me prometeu, né? Então, claro que eu vou fazer. Eu vou te ajudar, claro. Você resolveu aceitar a minha proposta? Que proposta? Ah, eu aceitei. Eu tô muito feliz em fazer isso por você. Poxa, você é uma mulher muito encantadora. Eu fico muito feliz em você aceitar a minha proposta. Ah, meu Deus do céu. Para. Que delícia. Eu senti que a gente ia se dar bem e chegar a um grande acordo. Pois é, né? Eu tô muito feliz. Eu tô muito ansiosa pra morar. Ah, meu Deus. É a Hannah? Eu acho que ela veio me visitar. Eu tenho que ir pra casa. O que que foi? Desculpa. Depois a gente conversa sobre o nosso acordo, tá bom? Ah, tá bom. Claro, pode ir. Tá bom, tchau. Obrigado. Mas olha, tá de pé. Tá de pé a nossa situação, tá bom? Obrigado. Eu tenho que ir em casa. Tchau. Tchau. Eu não acredito. O Pedro tava lá no restaurante vazio, conversando com aquela mulher desconhecida. E eles estavam rindo. Ele tava falando de um acordo. Hannah! Hannah! Cheguei em casa, querida. Eu vi você lá. Não é nada do que você está pensando. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Pedro, me deixa em paz, tá? Eu tô... Me deixa quieta. Fica aí. Eu fico aqui no quarto. Eu não quero falar com você, tá bom? Olha, eu fui lá te visitar e eu acabei vendo você com aquela moça. Eu não sei o que vocês estavam falando, mas eu ouvi algumas coisas e isso me deixou muito magoada, tá bom? Então, me deixe em paz aqui sozinha, entendeu? Por favor. Hannah! Abre a porta. Vamos conversar. Eu nunca ia fazer nada pra te magoar. Eu não acredito. Hannah! Abre a porta. Deixa eu te explicar. Hannah, por favor. Você entendeu tudo errado. Eu te amo tanto, querida. Vem cá que eu vou te contar. Hannah! Você promete? Você tá falando sério? Olha, eu vou aí. Se você não conseguisse explicar, eu vou embora, entendeu? Hannah, abre a porta. Olha, vem cá. Deixa eu te contar, Hannah. O que você viu foi um engano, entendeu? Como assim um engano? Eu vi vocês rindo. Você falando de um acordo. Sim. Qualquer uma esquisita. Do cabelo rosa. Aquela moça é a filha do dono do restaurante. Você... Você tá começando com a filha do dono? Sim. Ela tá indo embora e tá vendendo um restaurante pra mim. E a casa também, entendeu? Como assim? E eu vou poder pagar parcelado. Ela não quer ficar com o restaurante pra ela. E fez um acordo comigo. Porque ela viu que eu sou uma pessoa honesta. E eu imaginei... Sério mesmo? Que talvez a gente possa trabalhar juntos. Eu e você. Entendeu? E a gente ter uma vida melhor. Porque a gente só trabalha separados. E a gente quase não se vê. E eu aceitei pegar o restaurante. Entendeu? É sério isso? Você tava todo esse tempo trabalhando pra achar uma casa melhor pra gente? Sim. Esse é o meu acordo com ela. Ah, então vamos lá. Nossa, querida. Essa casa é gigante. É tão confortável. É, sim. E a gente trabalhando junto tá muito melhor. Nosso restaurante tá bombando, né, querida? Sim. E agora eu tenho uma surpresa pra falar pra você, querido. Ah, filha, o que que pode acontecer que tá tão melhor a nossa vida? Ah, é uma notícia muito, muito gigante. Você vai ficar muito contente. Ah, eu já sou muito feliz do seu lado, Rana. Eu sei, mas você vai ficar ainda mais feliz quando tiver mais uma pessoa aqui em casa. Mais uma pessoa? É, porque eu tô grávida, querido. Eu não acredito. Finalmente eu vou ser papai. Querida, você não pode mais trabalhar. Você não pode andar. Sim. Você tem que se cuidar. Ah, eu tô bem por enquanto. Calma. Ah, eu não acredito. Eu hoje vou dar uma rodada de batata frita grátis lá no restaurante. Vamos celebrar bastante. Com certeza. Eu sou o homem mais feliz desde que eu nasci, que eu te amo tanto. Eu também, querida. E a gente tem que começar a comprar coisa de bebê agora. Com certeza. Com certeza. O tempo passou. Vamos, querido, vamos. Calma, querido, meu Deus do céu, você tá um pouco pesada. Ah, porque eu tô carregando o nosso filho ou a nossa filha, né, querido? Ali tem uma médica. Aguenta, filho, querida. Eu vou dar a entrada no hospital. Ai, pelo amor de Deus. Porque já vai ser atendido. Tá tudo bem, querido? Respira. Minha barriga tá doendo. O vô, minha médica falou. Jura fundo. Olá, doutora. Minha esposa tá tendo neném, doutora. Ajuda a gente. Tá bem, tá bem. Acalme-se, acalme-se, tá bom? Olha, vamos, vamos seguir. Me sigam, por favor. Vamos pra dentro imediatamente. Eu acredito, imediatamente. Me leva logo, Pedro. Bora. Calma, calma, calma. Já tá indo indo mesmo. Calma, calma. Pelo amor de Deus. Respira fundo. Eu tô tentando. Puita dor. Respira fundo. Igual florzinha, olha. Inspira, expira. Tá bom? Tá bom. O bebê já tá ficando aqui pra fora. Tá bom, tá bom. O bebê já tá aqui. Tá bom, Pedro. Regra logo, médica. Pelo amor de Deus. É uma menina, muito bem. Como você sabe? É uma menina. Ai, que bom, que bom. Ela tá bem, doutora. Ela tá muito saudável. Você também. Daqui a pouco vocês já podem ter a auto também. Nossa, já? Que rápido. Você acha que tá me calma? Você ainda tem que descansar um pouquinho, né? Tá bom, tá bom. Como você tá se sentindo? Tá tudo bem? Tô bem. Você vai colocar ela no berçário? Sim, sim. Muito parabéns. Tá, obrigada. Ai, doutora. Eu não tô aguentando. Tá na hora que eu tenho neném. Calma, calma. Tá bom. Inspira, inspira. O que eu tenho neném? Nasceu. Tá, tá quase. Pronto, saiu. Já tá tudo bem. É menino, menina. Nasceu. Parabéns. É menino. Ele é muito saudável. Eu vou descansar. É muito parecido consigo. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Parabéns. Vou levar ele ao berçário. Ok. Nossa, eu tive uma menina. Eu sou um super pai. E os bebês daqui são tão bonitinhos. Mas olha, a minha filha já tá conversando com outro bebê. Igual a mim e igual a Hannah. Eu tenho que contar pra ela. Querida, querida. Ai, meu Deus. Eu tenho que contar. Ela vai ficar muito impressionada. Hannah. Oi, meu amor. Como você tá na sua filha? Ela é linda de viver. Ai, que bom. Ela tá lá descansando. Descansando nada. Ela é uma garota muito esperta. Você não sabe o que eu percebi. O que que você percebeu? Ela e o outro bebê já estão conversando. Igual a gente. Quando a gente nasceu, querida. Ai, que amor. Será que eles vão ser que nem a gente, querido? Era isso que eu tava imaginando. Eu acho que eles vão ter o amor pra vida inteira. Amor à primeira vista. Você sabe, né? Quando eu te vi da primeira vez, eu passei a minha vida toda pensando em você. Ai, espero que aconteça o mesmo com a nossa filha. Com certeza. Eles vão ser muito amigos e apaixonados. O que que foi, garoto? O que que foi? É porque você tem a cara muito feia. Você é a garota mais feia que eu já vi aqui no berçário. Por que que você tá falando isso? Você também não é bonito? Eu sou linda. A outra menina falou que eu sou bonita. Eu acabei de nascer hoje. Não falou nada. Eu vi que ela tá mentindo, na verdade. Não tá nada. Olha só, que cheiro é esse? Você cagou nas fraldas? Eu tô sentindo cheiro de fedor. E você? E você, seu feião? Parece um amarelo. Eu já vou lá e no banheiro ele faz o cucuzinho. Você não. Você faz na fralda. Você é burra. Fica chato. Você é muito chata. Não quero você. Eu tenho certeza que aquela garota é uma cega pra falar que você é bonita. Todas me amam. Porque eu sou o popular aqui do berçário. Não é nada. Você nem cabelo tem. Vai lá se trocar. Porque você tá com a falda toda suja. E você que tem cera no ouvido. Eu não quero mais te ver, galuta. O teu nariz é grande. É onde é a primeira vista. É isso que sim. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Valeu. Uhul.